Música Os policiais da Rony chegam agora aqui na central de flagrantes conduzindo um elemento que acabou matando uma garotinha de apenas 3 anos de idade na cidade de Monsignor Gil já na madrugada desse domingo. Os policiais da Rony fizeram todo o trabalho de buscas, inclusive pela mata, a procura desse elemento. Agora por volta das 7 horas da noite desse domingo, os policiais conseguiram capturar esse elemento e agora estão trazendo ele, chegando agora aqui na central de flagrantes com esse elemento. Qual foi o motivo de você ter espancado a criança? Qual foi o motivo de você ter espancado a criança, ter matado a criança? Esse elemento, ele chegou já a relatar para o senhor e para a sua equipe, qual foi o motivo dele ter feito essa barbaridade com essa criança que inclusive era sobrinha dele? Ele nega, ele nega porque é autor do crime, né? Ele disse que não conhecia, no primeiro momento ele afirma que não conhecia, mas depois a gente, fazendo outras perguntas, ele acabou entrando em contradição. Ele disse que tinha relacionamento com a mãe da criança, inclusive a mãe da criança espera um filho dele, ele afirmou isso. Ele disse que não teria coragem de fazer isso com a criança e tudo, mas tudo indica que tenha sido ele mesmo. E de que forma foi que ele tirou a vida da criança? Olha, a gente não sabe com certeza, mas chegou a informação de que os policiais estiveram em IML que ele provavelmente tenha... A pessoa que matou a criança tenha segurado ela pelas pernas, tenha batido com a cabeça dela contra o solo, o crânio estava quebrado. E tem marcas de estrangulamento, além das marcas na parte próxima aos pés, ali, que indica que ela tenha sido segurada pelos pés. A criança tinha aproximadamente quantos anos? Três anos. Três anos. E no caso, esse elemento, ele já tem passagem pela polícia? Ele tem, tem passagem pela polícia. A gente não sabe precisar quais são as passagens, mas ele é usuário... Ele é usuário de droga. A gente recebe a informação que ele passou a noite toda usando drac, rupinol, e aí, talvez, num momento aí de surto dele, ele tenha cometido esse crime. Como foi que a polícia conseguiu efetuar a prisão dele? Basicamente, foi persistência. A gente chegou pela manhã na cidade, e aí, traçamos uma estratégia que consistia, basicamente, em distribuir o nosso efetivo pelo terreno, colocar policiais de campana, vigiando os pontos escondidos, pra ver se ele saia, de repente, dos pontos estratégicos. A gente saiu falando de casa em casa como é que era o indivíduo, como ele estava vestido, e a gente fez abordagens a coletivos. Então, ficou nesse processo aí de campana, abordagem, busca, bater no mato, ir atrás dele nas localidades, até que, por volta às 19 horas, recebemos a informação que ele estava na localidade de Corralinhos, fomos lá e fizemos a prisão. O crime aconteceu já nesse domingo, como é, né? Na madrugada do sábado pro domingo. O crime aconteceu já nesse domingo.